Olá, gente boa! Tudo joinha com você? Eu espero que sim! Eu sou Marcílio Barros e você está no canal Recanto Olibar Comunicação e Cultura. No conteúdo de hoje, eu trago você para conhecer o povoado Pitombeira, zona rural da cidade de Santa Rosa do Piauí. Solta a vinheta e vamos ao vídeo! A Vinheta e a Vinheta e a Vinheta e a Vinheta. E aqui tem uma propriedade que eu acho linda, essa propriedade. Aqui já é na região da Pitombeira. Uma propriedade bem zelada, bem cuidada, uma propriedade linda aqui. Show de bolota demais essa propriedade. Bacana mesmo, viu? Eu fico invocado com essa propriedade aqui na região da Pitombeira. Vamos tocar para a Pitombeira! Quando o antigo man está assim na estrada, você tem que ter cuidado, viu? Porque ele vem para cima do veículo na hora. Aqui no interior do Piauí, em vez em quando, a gente vê essa cena, viu? Olha, gente boa! As casinhas aqui já começando a Pitombeira. Vamos dar uma entradazinha aqui, para você ter uma ideia de como é a Pitombeira. Posto de Saúde, Geovã Rodrigues dos Santos. Se você sabe quem foi Geovã Rodrigues dos Santos, por gentileza, deixa um comentário aqui no vídeo. Uma pequena comunidadezinha aqui, na zona rural de Santa Rosa do Piauí. Bem rural mesmo, viu? Show de bolota! Agora, gente boa, sem falsa modéstia. Olha, são poucos os canais que evidenciam comunidades assim, ó. Agora, por que o canal Recanto Olibar Comunicação e Cultura evidencia esses povoados assim, essas pequenas comunidades assim? Porque a gente sabe que é importante. Olha, quem mora numa casa dessa aqui, ó. Quem já morou, quem está aqui, quem já foi embora, tem uma história de vida aqui na Pitombeira, tá entendendo? Então, a gente sabe que isso é importante. Por isso, o canal Recanto Olibar Comunicação e Cultura evidencia essas pequenas comunidades, viu? Porque elas são importantes pra alguém. Então, são importantes pra nós. Conhecendo o povoado Pitombeiras, na zona rural de Santa Rosa do Piauí. Olha uma quadrinha poliesportiva aqui. Show de bolota! Quadra poliesportiva. Francisco das Chagas da Silva Santos. Se você sabe quem foi Francisco das Chagas da Silva Santos, por gentileza, deixe um comentário aqui no vídeo. Outra coisa que eu amo mostrar, gente. Igrejinha do interior, viu? Show de bolota, viu? Bacana demais. Olha o Templo da Assembleia de Deus. Se você congrega, ou já congregou nessa igreja, por gentileza, deixe um comentário aqui no vídeo. Bacana, viu? Povoado, show de bolota! Você congrega na Assembleia de Deus? É a aqui de Pitombeira. Por gentileza, deixe um comentário aqui no vídeo. Aí você vai dizer se é Pitombeira no singular, ou se é Pitombeiras no plural. Viu? Mas Pitombeira ou Pitombeiras está valendo. Viu? Deve ser Pitombeira. E se for Pitombeiras, e de vez em quando aqui no interior do Piauí, a gente engole um S. Não tem problema nenhum, viu? É Pitombeiras ou Pitombeira. Eu sei que o povoado está show de bolota, viu? Bacana, bacana, bacana. Aí, ó, viu? Que legal. Tenho certeza que você está gostando desse conteúdo, viu? Porque a gente está evidenciando mais uma comunidade, viu? Povoado Pitombeira. Acabei de ver ali, ó. No singular. Unidade Básica de Saúde da Pitombeira. Show de bolota, viu? Bacaninha. Ó, a unidade escolar Eudório Nogueira de Andrade Leza. Se você já estudou na Andrade Leza, por gentileza, deixe um comentário aqui no vídeo. Se você sabe quem foi Eudório Nogueira de Andrade Leza, deixe um comentário, porque vai abrilhantar o nosso conteúdo, viu? Show de bolota. Bacana, 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 viu? Amei conhecer a Pitombeira, viu? Bacana demais, meu amigo. Viu? Show de bolota. Você que é aqui da região, pode deixar um comentário no vídeo, por que que esta comunidade, este povoado, é chamado de Pitombeira. A gente sabe aqui no interior do Piauí, e no interior do Nordeste, que tem uma fruta chamada Pitomba. E a fruteira é chamada de Pitombeira. Então, de repente, pode ser em relação, ou ligado ao nome, Pitombeira de Pitomba. Mas eu não sei. Então, você que sabe, por gentileza, deixe um comentário aqui no vídeo. Gente boa, e assim você conheceu um pouco mais a cidade de Santa Rosa. Dessa vez, você conheceu o povoado Pitombeira. Muito obrigado por estar aqui no Recanto Olibar. Muito obrigado por deixar comentários nos vídeos. Muito obrigado por compartilhar os nossos conteúdos e por solicitar conteúdos. Um fortíssimo abraço. E até no nosso próximo vídeo, se Deus nos permitir.